olá meus amigos sejam muito bem vindos ao canal do mineiro que você encontra vídeos variados da roça também receitas né e vários vídeos de tutoriais eu te convido a entrar aqui no link vou deixar abaixo agora tá participando do grupo do canal do mineiro que se chama soldar roça vida simples e também lá no facebook também está curtindo a nossa página e seguindo a nossa página no facebook é na página você vai encontrar tá tirando fotos as fotos muito bonitas foto de lugares que nós vamos que nós somos convidados aí é sempre que tem oportunidade tirando foto e colocando lá aqui mais é vídeo aqui no youtube então te convido a tá participando também da página lá lá são várias pessoas também interagindo outras pessoas também você pode estar deixando seu vídeo sua foto e tá participando conosco te convido aí espero que você goste da página e se você tá aí pela primeira vez é se inscreve no canal e deixa seu joinha aí venha ser nosso amigo aí no canal aí e o canal é assim gente é somos é amigo né todos somos amigos porque estamos compartilhando aí os momentos felizes aí momentos que a vez ficou na memória que muitas vezes a gente consegue é hoje né captar isso em uma imagem um vídeo uma foto então é isso aí gente eu vou deixar para você ver o link aqui embaixo aqui na descrição de todos os nossos mídias sociais vai lá e faça parte aí do nosso da nossa da nossa comunidade obrigado por assistir este vídeo espero que goste falou e até o próximo vídeo